E chegou o grande dia, Perebinha Júnior no último episódio se apresentou ao Arsenal mais lesionado depois do Real Madrid quebrar o nosso artilheiro no meio. Lado bom que a gente fez o gol do título, nos despedimos do Barcelona como ídolo eterno e quem sabe um dia a gente possa até voltar. Mas agora o foco é na missão, lesão recuperada e estreia pelo Gunners. Aí com o Arsenal temos estreia de Perebinha diante do PSV da Holanda. É a Champions League nesse grupo, porém lado positivo. A gente estreou com vitória antes do Perebinha jogar, né? Temos aí o Manchester United jogão aí da Premier, sexta rodada. O Portsmouth na Emirates FA Cup e ainda Brugge pela frente na terceira rodada da Champions. Pericão Malvadão garantiu a número 9 e está no ataque o Lázaro, ex-Flamengo e Palmeiras ali na esquerda, mas buca e ô saca. Eu não estava achando ele quando a gente assinou o contrato, mas aparentemente ele devia estar já no time. É um ponta-direita muito bom de bola. E vale lembrar que na canhota a gente tem aí do brasileiro Martinelli com 88. Até que o time não é ruim no ataque, porém a defesa é bem cabulosa, cara. 76, 78, 78. Meio campo ridículo. O Jorginho 74, ele já se aposentou aqui no jogo, né? Já renasceu e tem esse overall aí. Vai ser muito bom em breve. Mas nessa temporada a gente vai penar. E todo mundo já está aí no túnel de acesso para o jogão. Já vende voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E se você está curtindo a série e quer ter esse patch aí para se divertir na sua casa, adquira agora pelo primeiro link na descrição. É o melhor patch do Brasil, é o Goggle's Patch. Versão completaça, tem com o jogo junto, tem só o patch. Caso você já tenha o jogo, são 20 narradores brasileiros diferentes para você usar o que você quiser, a hora que você quiser e trocar quando você quiser. São 16 mil faces, são mil estádios. A imersão do game de futebol mais ultra realista da história dos games. E lembrando também, se você tiver um PS4 ou PS5, não vai ficar na mão. Tem aí para você, nesse único link da descrição também, o melhor option file do mercado, tanto para a PES 20 quanto o PES 2021. E vale lembrar que também tem o jogo, caso você não tenha. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, para a galera de um PC mais leve. Também tem o patch para PES 2017 e 2013. Tudo, você sabe, 100% atualizado. Tem bola rolando, vamos lá para dentro, hein? Perebinha ficou maneiro aí de camisa 9. O uniforme lindão dos Gunners, tá maneiro, ó. Tanto meião, dos detalhes ali do calção, da camisa. É um dos uniformes mais interessantes aí do futebol mundial. E aqui Perebinha quase toma. Para time, recebe o Perebinha. Bora para dentro, o perecão da massa. Rolou de lado, passou ali para o Saka. Volta a jogada para a defesa. Vamos entrosando o quanto antes, né? Premier League é a liga mais difícil do futebol mundial, perdendo só para o Brasil, né? No Brasil é complicado. Mas essa aqui é o nível de qualidade. Estou falando que vai ser complicado. Vocês estão achando que é brincadeira. Mas no Arsenal o desafio vai ser ainda mais interessante. PSV vem na primeira e já mete bola na rede. Chegou, linha de fundo, Perebinha na área, bola para o Saka. O goleirão foi no susto, hein? Vamos ser sinceros. Ele não esperava essa bola, mas defendeu. Por enquanto, nada de finalização do Perebinha. Está difícil, né? Entrosamento aqui está faltando, infelizmente. Isso aí é só com o tempo. A gente vai ter um entrosamento. Já vai conhecer os companheiros. Saber onde eles se posicionam. Quem vai ser melhor aí para fazer dupla com o Pereba. Vamos ver. Por enquanto a gente segue tentando o nosso espaço por aqui. E bola na área voltou. Pode ser o cruzamento. Vai lá, Japinha. Manda essa. Mandou para o Saka. Ele vem de cruzamento na área. Vai sobrar com quem, mano? Com o Arsenal. Pera aí, cão. Já encosta. Tem falta ali. Bola seguiu para ele. Bateu mal para caramba. Erramos feio, mano. Zero para o Arsenal. Um PSV. E olha, vestiário aí. Está climão, hein? Metendo o Sarrapa ali. Chamando a atenção de todo mundo. O goleirão. Falta para o Arsenal. Perebinha na batida. Mandou direto no gol. Bola lá no cantinho. Ah, o João Virgínia. Dá um molezinho. Essa bola ia lá no cantinho, moleque. Bateu bem o Perebinha. Primeira finalização dele no jogo, me parece. E aqui vamos disparar. Pediu na velocidade. Vai chegar, vai ganhar. Ganhou já. Já vem para dentro o Pericão. Dá uma penteada. Olhou para a área. Caprichou. Quase pênalti, hein? Quase que pegaram ali o Perebinha sem bola. Abre o jogo o Pericote. E que bolão do Pericote. Correu para o meio. Recebeu. Vai pintar golaço. Na jogada, mano. Merecia essa bola na rede, hein? Mas segue os Gunners. Aí está a Belinha, Pericão. Soltou o tapa. Já está na frente. Manda para o pai. Manda para o pai. Sozinho. Só rola. Vai, Pericão. Dominou. Olhou. Mandou uma bomba. Por cima do gol. Mais um segundo tempo. Cara, o Perebinha está muito bem, mano. Estamos aparecendo bem mais. Criando chance. Botando a bola para render. E acaba o jogo. Perdemos por 1x0. Mas já mostra uma evolução nessa estreia, né? O segundo tempo já está se adaptando mais com o time do Perebinha. Temos que buscar a vitória. Hoje ainda mais uma rodada da Champions. E essa derrota, olha só como fica o grupo. Ainda estamos aí na classificação em segundo. E o próximo adversário vai ser o Bruges. Imagem. Imagem do Drones e Maroto dos Diabos Vermelhos. Vamos encarar aí o time do Manchester United. É jogão no outro. É forte. Segundo uniforme lindão também do Arsenal. Bola rolando. E agora é para começar a fazer gol, hein, Perebinha. Já tem bola chegando para o moleque. Já tomou ali. Botou velocidade. Marcação. Vem. Dei. Dei aquela freada ali. O zagueiro manda para escanteio. Arsenal na frente. Quem sabe agora. Bora ver, Pericão. Movimenta, meu garoto. Vai. Vai nada. Muito mal, cara. Lá do outro lado. Sobrou. Tem chuveirinho. Estou de fora só esperando. Defesa do United. Tira. Segue, segue a pressão. Bola colocada ali. Rapidinho. Tapa. Cobrança curta. Tentamos tirar ali, mas o time está morto, hein. O time está mortinho, cara. Está pedindo para tomar um a zero. E bola tocada na frente. Está ali o Manchester United. Vai ter nessa batida perigosa. Cotovelada no Perebinha. McTominay. Toma cartão amarelo. Olha só. O cara veio com o bração. Deu uma pancada ali no Pereba. A gente já começa sendo caçado em campo aí na Premier League. Rapaziada sabe que o melhor do mundo está aqui. E o bagulho é louco. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Pereba. Abre o jogo, garoto. Isso. Ah, vai, 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 vai. Recebe. Tenta. Foi nada. Foi nada, velho. Só na bola. Vai, 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 Martinelli. Para o Pereba. Devolveu para ele. Vai pintar o gol. Pelo menos a assistência. Nem assim, mano. Segue zero a zero no clássico. Arsenal domina. Vamos lá, Gunners. Camisa 10. Olha o pai aí. Pericão. Dominou. Soltou o tapa. Vamos, vamos, vamos. Para cima. Manda por cima, cara. Por cima da defesa. Sobra é nossa. Vamos passando no corredor. Livre, leve. Solta o pericote. Vem para dentro deles. Ganhou no físico. Rolou para a entrada da área. O de guard. Tenta bater. Mais uma. Ainda com a gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Chuta. Mano, estou tentando, cara. Estou tentando. Vai mais uma. Meu Deus. Falta. Segue a pressão. A gente está mantendo uma posse de bola absurda. Perebinha. Tocou. Passou. Agora. 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 Gol. Gol. Ah, volta lá dentro. É gol do Arsenal. O primeiro dele. Perebinha Júnior. O Camisa 9. Letal. No clássico. Deixamos o nosso. Agora, velho. É para embalar, molecada. E vai acabar o último ataque. É do Manchester. É perigo de jogo. De bola na rede. MacTominay. Toma, Perebinha. Para mostrar que o cara não é só no ataque, não. Ele volta para ajudar o time. E vencemos por 1x0. Emirates FA Cup. Tatuagenzinha no pescoço do Gabriel. Mano, é muito real essa parada. Vamos que vamos naquele esquema terceiro uniforme dos Gunners. Esse aí vai dar sorte. E esse é para o Pereba desencantar de vez e fazer mais gol. Tem bola ali. Tem cruzamento. Chega. Eu estou falando. No primeiro ataque já tem gol relâmpago do Arsenal. 1x0. Gol do Saka. Vai ter. Vai ter o lance do gol agora. Mandou. Dominou. Bateu. Explodiu no camisa 15. Salvou sem querer esse gol, hein. Mas esse cara deu sorte. E volta o Arsenal. Volta nada, Saka. Vai tomar cartão ainda, mano. Amarelinho para ele. Bola cruzada. Pereaba escora de cabeça. Voltou com eles. Vamos lá de novo. Nossa, foi mal, mano. Derrubei o meu companheiro. Ele está reclamando do juiz. Achou que foi o adversário, né, velho? Mas não foi, não. Foi mal, mano. Vou até devolver essa bola para ele. De repente, assistência. Ele nem quis tocar para mim. Dá para correr, mano. Só mandar. Mandou. Agora, Pericote. Vai. Chamou para dançar. Botou na frente. Falta. Não tem falta. Não tem falta com esse juiz. Eu vou dar um carrinho nele, velho. Eu vou quebrar esse juiz no meio. E, ó. Só falta a gente tomar gol. Vem cá, juiz. Vou te dar uma porrada. Recebe Pericote. Já ajeitou. Ganhou. Puxado de novo. Ah, mas... Eita. Está difícil, hein, juiz. Está difícil, hein. Brigamos, ganhamos. Vem, vem, vem o Arsenal. Bola para o Pericote. Bate. O golaço, Perébinha. Que golaço. É gol do Arsenal. Um golaço de Perébinha Júnior. O famoso tapa nada, nada. Pegou no meio, cara. Pegou na veia. Aí sim, hein. Um chutaço do nosso Camisa 9. Olha aí a arma. Essa vale mais um replay. Bota mais um. Tem que ver. Por outro ângulo, visão ali atrás do gol. Naquele chutezinho. Hum, papai. Sem chance. Vamos responder aí no último ataque do jogo. Manda para o papai. Vai, Perébinha. Ajeitou. Assistência de Perébinha Júnior. O Portsmouth já estava todo no ataque. Os caras tentando aí a última bola do jogo. Mas não deu para eles, né. Perébinha dá assistência e a gente mata o jogo. Então vamos lá, hein. E agora encarando o Brugge. Terceira rodada aí da Champions. Perébinha procurando o primeiro gol dele na competição que a gente tanto almeja. E já vem bola na área ali, ó. O Brugge não é time bobo, não. Ainda mais jogando em casa. E esse uniforme de combinação ali com o calção vermelho do Arsenal é o mais bonito, na minha opinião. E vamos puxar o bonde. Já domina. Chama. Ah, eu errei o passe. Opa. Está valendo, hein. Segundo juizão, tudo normal. Segue o fluxo. Tem bola aberta ali na canhota. Tem Perébinha chegando na frente. Cruzamento atrasado. Mais uma. Vamos, Japinha. Vai estar passando. Volta a saca. Isso. Isso. Solta o canhão. Solta o canhão, Perébinha. Peguei mal. Enquanto isso, o Brugge tem uma bola ali no ataque. Tem o camisa 11. Sape com o Hans Daly. Mete um a zero para o Brugge. A gente está perdendo a segunda na Champions. Seguida. E a situação só vai piorando. Aqui, Perébinha tenta disparar, mas a bola vem no contrapé. Tomei um chute na cara. E para o juiz, achei que ele tinha imaginado que estava tudo normal, né. Tomando uma porrada ali, uma joelhada. Vamos ver. Nossa! A gente foi brutalmente atacado. Ah, que isso? Aí eu te pergunto, mano. Cadê o VAR nesse lance? Está chegando, né. O VAR está chegando nesse lance, mas não é possível que não vai expulsar esse doido. Olha lá. Juntou. Mas foi um nocaute. Pá. Toma e pá. Sem bola. A bola lá. Onde está a chuteira do doido? Olha a cara dele. Vou bater nesse maluco. Chega mais. Chega mais, time. Vai, vai. Isso, Perébinha. Tem dois, tem três, tem quatro. Marcando. Ele consegue segurar ali. Pressiona. Gira. Olhou para frente. Tocou. Pai está passando. Vamos, time. Vamos, time. De frente. Rolou mais uma, Perébinha. Vai. Só vai. Pai passou. Pai passou. Manda. Na frente. Perébinha. Perébinha. Júlio. É gol do Arsenal. O gol da insistência. Dá a tentativa uma atrás do outro até que essa chegou. Perébinha bate cruzado sem chance. O goleiro mal de Canguru não chegou nela. A gente deixa tudo igual. Um pontinho salvador fora de casa, hein. Estava indo para a segunda derrota seguida. Só que aí o bigodinho do juizão, Salibar, reclamando. Ele está dando pênalti, velho. Olha só. Na saída de bola, mano. Mas foi pênalti mesmo. Foi muito pênalti. Ah, brincadeira. Vai lá, Hans dele. Defende. 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 Goleiro. Não foi uma defesaça. Foi um chute no meio. Mas méritos dele por ficar no meio. Pode ser mais um ataque. Meu Deus. Pode ser mais um. Pode ser o da vitória. Ah, vai tomar banho. Onde você mandou essa bola, cara? Eu estou do teu lado. Ele me manda... Brincadeira, velho. A gente poderia ter mais um ataque para tentar uma virada histórica. Mas um pontinho está de bom tamanho. E agora no nosso grupo, a parada está desse jeito. Seguimos na segunda posição. O PSV venceu. Está com 7. Primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021. Se o seu PC não rodar, tem a opção lá para testar. Mas caso não rode, tem o patch para PES 2017 e também para PES 2013. Roda até no PC da Xuxa. E, mano, todos 100% atualizados. Vale lembrar também que tem os option files para a galera do PS4 e PS5. Me chama lá no Instagram, que eu te mando um vídeo, caso você ainda não assistiu, mostrando todos esses patches e option files que eu anuncio aqui para vocês. Tamo junto, rapaziada. É um, é dois, é três. E até a próxima.